Lenovo IdeaPad 3 com Ryzen 7 5700U, que é um notebook custo-benefício, que tem um dos melhores custo-benefício do momento, pessoal. Então aqui ele tem o processador AMD Ryzen 7 5700U com o clock base de 1.8, vai até 4.3, 8 núcleos, 16 threads, TDP médio de 25 watts, então ele é bem econômico, média no CPU benchmark de 15.853 pontos. Essa máquina vai rodar o que você quiser, realmente tem um fôlego muito grande com relação a processamento, tá? Não estamos falando de placa de vídeo, claro que tem aplicações que precisam de placa de vídeo, daí é outra história. Mas a nível de processamento, realmente ele roda qualquer programa que precise disso. Por que eu estou falando isso? Se você for usar uma aplicação 3D, por exemplo, precisa de placa de vídeo, daí é uma outra história. Agora se você vai rodar algum programa que não precise disso, um programa pesado, às vezes que precisa de processamento, ela vai dar conta, tá? Pessoal, caso você queira ficar informado das novidades do mercado de notebooks, se inscreva aqui no canal, você não paga nada por isso. E ajuda muito o canal quando você se inscreve, ajuda demais mesmo, não custa nada e é rapidinho. Tela, ele tem uma tela de 15.6, anti-reflexo, painel do tipo TN, resolução Full HD, frequência de 60 Hz e o brilho de 250 nits. Armazenamento de 256 GB, MVME G3-X4. Para mais detalhes, pessoal, vou deixar o link na descrição. Lembrando que está tendo uma promoção lá na Amazon que está com um preço muito interessante. Na data de hoje, né? Não sei se quando você for assistir aí, na data da gravação do vídeo, na verdade, né? Eu não sei se no dia que você estiver assistindo vai estar esse preço, mas hoje está o menor preço que eu já vi nos últimos meses. Realmente está muito interessante, pessoal. E lembrando que sempre quando você adquire qualquer produto com o meu link, você ajuda demais a manter o canal e você não paga nada mais por isso. Placa de vídeo, ele vem com a placa de vídeo Radeon RX Vega 8, que tem uma nota lá no 3D Market de 4.590 pontos. Então, ele tem uma nota muito boa, pessoal, muito boa mesmo. Realmente é uma placa bem legal. Ela vai bater de frente com o MX350 aí. Só que ele não tem memória dedicada, né? Se tivesse memória dedicada, realmente daí seria show de bola, né? É uma nota muito boa para uma placa de vídeo integrada. A gente está chegando num nível, assim, muito top, muito top mesmo. Para você ter uma ideia, a GTX 1050 Ti, que tem na minha máquina aqui, ela tem uma nota de 7 mil e poucos pontos, 7.500 pontos. Então, é uma placa de vídeo integrada chegando no nível de uma dedicada. Olha só o nível que a gente está chegando. Portas e conexões, ele tem uma USB-C 3.2, uma USB normal 3.2 também, mais uma USB 2.0, um HDMI 1.4B, leitor de cartões SD, um áudio combo, né? Seria o P3, que é fone de ouvido e microfone, que é aquela entradinha combinada, e não tem RJ45. Ele também tem esse itemzinho na câmera ali, que é um itemzinho de privacidade. Você puxa ali, ele vai travar a sua webcam, né? E o seu microfone, assim você tem mais privacidade. Memória, ele tem 8GB DDR4, é expansível até 12, vem 4GB soldado, tá? Então, você pode ali aumentar, colocar mais um pente de 8, por exemplo, para ficar com 12GB. Aqui ele está fazendo dual channel, ele passa mais fluxo de memória, né? Então, muitos jogos fazem uso disso. Então, você vai ter um benefício muito interessante com relação a isso, tá, pessoal? Bateria, ele tem uma bateria de duas células, 38Wh e o carregador de 65W. É um carregador bem pequenininho, bem facinho de você carregar na mochila e levar para qualquer canto aí. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo nesse formato bem rapidinho, bem compacto, deixem seus comentários aí, que ajuda demais a fortalecer o vídeo aí, quando vocês comentam. Se tiver alguma dúvida com relação a essa máquina, quer usar ela para algum programa e não sabe se roda, deixem aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, pessoal. Vou deixar mais dois cards para vocês aqui com mais notebooks, caso vocês queiram continuar assistindo e sabendo mais sobre notebooks. E até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho